Oi, 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 como é que cês tão? Cês tão de boa? Cês tão bem? Cês tão tranquilos? Hoje, amigos, a gente vai conversar aí de um FNAF que muita gente não gosta, muita gente gosta, muita gente acha que esse jogo nem deveria ter existido, e no meu caso, eu só não curto muito ele mesmo. Hoje a gente vai conversar aqui de FNAF World. Bom, primeiramente, o que é FNAF World e por que muita gente não gosta dele? Pra começar, o último jogo que saiu de FNAF antes de FNAF World foi FNAF 4, que era um jogo, tipo, muito assustador, FNAF 4 até hoje é um dos FNAFs que mais dão medo, eu mesmo morro de medo de jogar FNAF 4, de verdade mesmo, esse jogo é foda, esse jogo é tenso. Então, tipo, a gente teve um jogo muito foda de FNAF, que foi FNAF 4, ele trouxe minigame que revelava coisa da história, ele trouxe coisa que confundia a história, ele trouxe uma mecânica de gameplay legal, que era você ficar escutando, os animatrônicos Nightmare, que são animatrônicos muito da hora, e depois desse jogo, teve FNAF World. O que é que é? Ou seja, foi uma quebra de expectativa que quebrou muita gente, eu lembro até hoje, quando saiu o trailer de FNAF World, o tanto de gente confusa, brava, irritada, e falando que o Scott tinha fudido a franquia dele com esse jogo. Pois é. Eu acho engraçado que na época a galera falava que FNAF World tinha estragado a franquia, mal eles sabiam o que ia vir depois, né? Puta que pariu. Enfim, não tô aqui pra falar disso, vamos voltar pro assunto principal. FNAF World, ele não tem nada a ver com os outros FNAFs, você não tem que sobreviver até as 6 horas da manhã, você não tem que andar por um complexo enorme descobrindo segredos e descobrindo a história do jogo, não. FNAF World é um RPG, um RPG de bichinhos fofos, e é isso que FNAF World é praticamente. Você vai, desbloqueia bichinho novo, você mata bichinho pra upar o seu nível, você enfrenta a boss fight, você desbloqueia novas áreas, área de neve, caverna, área de grama, parque de diversão, você também consegue desbloquear personagens secretos dentro do jogo, você compra itens na loja pra melhorar os seus bonecos, então, tipo, FNAF World é um RPG, e é isso, é um RPG, e por ser um RPG, muita gente também não gosta desse jogo, o que pra mim, sinceramente, não é um problema, eu não sou muito fã de RPG, mas não é isso que faz eu não gostar desse jogo, depois eu converso melhor sobre isso. Vamos falar dos personagens. Esse jogo tem uma boa quantidade de personagens, não tem todos os personagens de FNAF, obviamente, mas tem uns personagens muito interessantes, como o próprio Purple Guy, o Scott Cawthon, tem um Funtime Foxy, que é tipo a Mangle construída, e aqui a gente tem uma noção de que Funtime Foxy era a Mangle construída, sei lá, eu acho um detalhe bacana que esse jogo mostra pra gente. Tem o Freddy Bear, tem a Puppet, que são personagens que o povo gosta pra caramba, tem o Springtrap aqui também, tem o grupo original, o Freddy, Bonnie, Chica, Foxy, o cara tem muito boneco, tem muito boneco nesse jogo, e isso é maravilhoso, isso é um ponto muito positivo, porque dá pra você fazer vários grupos de personagens diferentes, o que torna o jogo não repetitivo. Se tivesse muito pouco personagem, esse jogo ia ser repetitivo pra caramba, porque eu já acho ele repetitivo, mas por ter vários personagens, acaba dando uma leve amenizada, o jogo não fica tão repetitivo assim. Mas bom, como eu falei pra vocês, eu já acho esse jogo repetitivo, e é aí que tá o problema com esse jogo, é aí que meu problema tá com esse jogo, eu tô nem conseguindo falar direito. Cara, toda vez, é sério, toda vez que eu jogava esse jogo, toda vez que eu dava um passo, aparecia um bicho, e isso é insuportável. Você anda um pouquinho, aparece bicho, anda um pouquinho, aparece um bicho, anda um pouquinho, aparece um bicho, e isso é chato pra caralho. Não sei se tem gente que gosta disso, e muito menos sei se em RPGs isso acontece toda hora, de você ficar andando, e a cada um segundo que você anda, aparece um bicho diferente pra você matar. Eu acho isso chato, pra mim é insuportável, eu não conseguia explorar o mapa direito, porque toda hora ficava aparecendo bicho. E pra piorar, são bichos, sei lá, feios, eles não têm carisma nenhum. Pelo menos pra mim, esses bichos de FNAF World, os inimigos, eles não têm nenhum tipo de carisma, cara. É um boneco de neve, é um toco de madeira sorridente, é, sei lá, uma lula, é uma lula, cara, é uma lula. Então, pra mim, o pior ponto desse jogo é isso, mano, os inimigos eu acho todos horrorosos, e o fato que eu tenho que ficar olhando pra eles toda hora, porque a cada segundo, a cada passo que eu dou, vem um bicho, cara, pra mim fica muito chato, fica enjoativo, me dá vontade de desligar esse jogo, e jogar outro FNAF, ou jogar outro jogo mesmo, sem ser FNAF. Esse jogo também tem alguns segredos, mesmo que ele não tenha nada a ver com os outros FNAFs, ele tem algumas coisas escondidas ali, como, por exemplo, minigames estranhos, bizarros, puta que pariu, Scott, tem um minigame que tem um foxinho, um foxinho numa aeronave, que é uma referência a Star Fox, tá, tá bom, tem um minigame que é FNAF 53, Fred no espaço, tá, beleza, então, né, tem um minigame que tem um bone, que vai andando, e tem um interesse de foxinho atrás, falando uns negócios meio loucos, parece que o foxinho tá maconhado. Tá bom, caralho, cara, por que que só tem minigame estranho, cara, meu Deus do céu. Sinceramente, a coisa que eu mais gosto desse jogo, é um pequeno minigame que tem nele, que é onde tem um rapaz sentado em uma mesa, conversando ali com o Fredinho, e ele menciona Circus Baby, depois de um tempo conversando ali com o Fredinho, esse rapaz que tá sentado ali, ele acaba, é... é isso aí, é isso aí que ele acaba fazendo. E eu tenho algumas dúvidas com esse rapaz, porque eu até pensei por um tempo que ele poderia ser o Harry, mas não faz sentido ser o Harry, porque claramente o cara tá morto, então não tem como ser o Harry, sabe, porque o Harry morreu lá em FNAF 6. Então eu não sei quem é esse cara, eu não faço ideia de quem é esse rapaz, mas eu gosto desse minigame, justamente porque ele me dá a sensação FNAF. Dúvidas, curiosidade pra saber o que que tá acontecendo, eu gosto, eu gosto, é tipo uma cerejinha ali no porto, sabe, eu gosto desse minigame. O show vai começar momentaneamente. Todos, por favor, estiverem em seus sítios. Outra coisa que eu gosto bastante de FNAF World é a trilha sonora. A trilha sonora desse jogo, ela é maravilhosa, a minha trilha favorita é a que quando você entra por umas passagens secretas que tem ali nos mapas de FNAF World, você entra ali dentro, e você entra numa espécie de minigame que você vai avançar pra outra área do jogo. Durante esse minigame, tem umas musiquinhas que toca ali que é muito gostosinha de ouvir, cara. Se liga aí. Bom, é isso, eu acho. Eu não gosto de FNAF World porque pra mim o jogo é muito repetitivo e chato por causa desses inimigos paia que tem. Eu não gosto de ficar toda hora enfrentando esses inimigos. Mas eu gosto da música, eu gosto dos personagens. Eu não vejo problema em ser um RPG. Pra mim o problema mesmo tá nesses inimigos porcos e chatos de ficar enfrentando toda a santa hora. Os minigames secretos, eu acho todos uma completa de uma merda. Me perdoem, mas eu acho uma bosta. Esse minigame de Fox de avião, esse negócio de Withered Fox drogado enquanto tem um bone andando. A Tic, o arco-íris, eu também acho horrível. É o Freddy in Space, eu acho uma merda também. Eu não gosto desses minigames, eu acho todos eles horríveis, horrorosos, eu odeio eles. O único minigame desse jogo mesmo que eu gosto é onde tem esse rapaz aí falando da Baby, que é um minigame curto, legalzinho, bacaninha. E é isso, cara. Não tem muito mais o que eu falar de FNAF World aqui. Eu não odeio esse jogo, mas eu também não vou com a cara dele e sinceramente eu não vejo motivos pra ficar falando muito dele. Então, eu vou encerrar o vídeo por aqui. Bom, se vocês têm uma opinião diferente da minha, se vocês gostam de FNAF World, se vocês gostam dos minigames que tem dentro dele, até se vocês gostam dos inimigos desse jogo, comentem aí que é legalzinho de ficar vendo a opinião de vocês aí nos comentários. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, por favor, dá o like. Por favor, dá o like, ajuda bastante. É sério, ajuda muito. Por favor, dá o like. Se inscreve no canal, obviamente, compartilha com o amigo de vocês. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, um abraço pra vocês e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho